Bem-vindos a volta, vamos jogar FF15. Ok, nesse vídeo eu falo sobre o beta do Conrad's, que é a expansão multiplayer do jogo. É o modo cooperativo do FF15. Você tem que criar um avatar, feminino ou masculino. Vou criar um avatar feminino. Você pode escolher dois ancestrais. Eu vou com essa aqui mesmo. Você pode mudar várias coisas no rosto, cabelo, tem duas opções. Demora um pouco para aplicar as atualizações que você pede para mudar. Nesse negócio de criar personagem, tem uma quantidade bem impressionante de coisas que você pode alterar, não apenas tipos de coisas diferentes, mas também você pode mudar a cor de tudo. Na sandália tem três coisas diferentes que você pode colorir. Na parte de baixo da roupa também tem outras tantas e tal. Ainda não tem tanta variedade, mas é porque esse aqui é só o beta do jogo. Você pode fazer um personagem meio gordinho, se quiser. Eu não gosto muito de mudar coisas nos personagens, a não ser que seja coisa que eu tenha certeza que vai ficar legal. Busto, por exemplo. Não que... Na verdade faça muita diferença, de 50 para 100. Mas você pode mudar isso, você pode mudar glúteos também. Mas não faz tanta diferença. Na hora que você está jogando, você nem vai sentir diferença alguma. E 50 está ótimo. Não precisa de muito mais do que isso. Mas olha, aí você pode mudar o tamanho de tudo isso. Aí temos algumas opções de roupas. Mas, novamente, como é beta, são só essas quatro. No futuro devemos ter mais. Vocês podem ver aí, negócio trancado. Provavelmente... Provavelmente não. Certamente teremos mais na versão final. E como participado a versão beta desse DLC, você precisa ter simultaneamente os Season Pass, e conta na Playstation Plus ou Xbox Live Gold. Se você estiver jogando no Xbox. E precisa ser na mesma conta também. Às vezes você tem uma conta brasileira e uma americana, você comprou o Season Pass de um, tem plans na outra, você precisa ter os dois na mesma conta. Mas você pode usar o teste grátis da Plus para jogar o DLC. Mas você talvez possa querer guardar isso para jogar o DLC final. Se você comprou o Season Pass, mas você não tem a Plus, ou a Live Gold, você pode querer deixar para usar esse Free Trial quando lançar o final. Se você achar que 10 dias é o suficiente. Acho que é 10 dias de teste, né? Acho que sim. Aí no futuro vai dar para comprar o DLC em separado. Aí você pode colocar esse traje de chocobo ao invés do personagem. Aí você fica controlando um cara ou uma mulher vestida de chocobo. E cor. A única coisa que eu vou mudar vai ser... cor de olho. E de cabelo também. Um castanho claro. Aí você tem uma... gama bem grande de opções de cor aqui. Para tudo. Inclusive. É, assim tá bom. É... O resto eu acho que eu não vou mudar nada, mas... eu vou mostrar... um pouquinho das mudanças de cor. É... Aí no futuro, quando lançar o... DLC final, você pode comprar em separado o... Conrad's. Só que aí, você continua precisando... é... do serviço online do seu console. O Plus. Ou a... ou o Gold do Xbox. Para poder jogar. Mas aí você não precisaria do Season Pass. Só... desse DLC em separado. E parece... E vai ser mais caro. Eu não sei como é que é os... como é que são os preços em portu... em... no Brasil. Mas é... Episódio Pronto. Gladiolos Ignis. 5 dólares cada. Aí ó. A cor da... sandália. E o... Conrad's acho que é 15 dólares. Ele separado. Aí daria 30 dólares tudo. Ou 25 o Season Pass. Já já acaba a parte de... Criação de Avatar. É... Daqui a uns 15 segundos. 30 segundos. Só que realmente tem... Bastante coisa para... Mexer. Futuramente vamos... Ter mais opções de... Cabelo, traje, etc. Mas... É isso. Aí dá nome. Luciris. A minha personagem no... Final Fantasy XI. Beleza. Aí vamos. Porque realmente interessa. Explore a área para obter informações. É... Aí... O... DLC se passa... No... Mundo em Ruínas. Depois... Do Capítulo 14. No período em que o... Nox está dormindo no cristal. Verificar. Isso aqui é um tutorial. Certos elementos do sistema de combate... Do multijogador... É diferente. Ok. Atenção. Buscando alojamento... Estamos operando sob a subversão... Do QG Meldaço de Caçadores. Se você estiver buscando alojamento... Contate o... Caçador mais próximo. E... Uma coisa interessante isso. É... Eu sempre me perguntei... Pô, mas se é noite eterna... Como é que... O pessoal sobrevive... Sem comida? Porque se não tem noite... Não tem... Se não tem dia... Não tem fotossíntese... O Fictuar é um boneco de treinamento... Feito para suportar qualquer coisa... Bata e rebata nele... Até... Dizer chega. Que ele aguenta. Ok. Isso aqui é só... Realmente um boneco de teste... Ele não vai reagir... Você vai batendo para ver as diferenças... Do combate... Aí no... É... É... Começamos com três armas... Uma katana... Uma kata... Uma kawa... Uma adaga... E... Shuriken... Aí a... A defesa... Ao invés de você... É... Esquivar o que o Nox faz... Não rolando no chão, mas... Criando a imagem fantasma dele e tal... É... Você faz uma barreira... Tipo as barreiras que a gente vê no King's Glaive... Inclusive... O... O seu personagem... E os personagens dos outros jogadores... Fazem parte da King's Glaive... Eles perdem o poder... Depois que o Regis morre... E como é que eles têm o poder aqui? Provavelmente... Quando o Nox colocou o anel do Luciai... A King's Glaive retomou... O seu poder... Mas aí o que eu tô falando... É... Isso aqui explica uma coisa... Se a noite é eterna... Não tem sol... Não tem fotossíntese... Como é que as plantas... Sobrevivem? Se as plantas morrerem... Como é que fica a cadeia alimentar toda? A começar pelos humanos... É explicado... É... Não é exatamente... Noite eterna... Só... Templo... Nublado... Eternamente... Sem... Muito... Raio de sol... E aí, criançada? É o Kenny... E a Kelly Crowe... Nós ficaremos fora da cidade... Até o Sr. Sol resolver aparecer de novo... Mas não se preocupem... Nós voltaremos... Nós voltaremos para o ninho logo... É... E vamos servir pratos cheios... Para todo mundo, sei lá... Eu... Eu não me dou muito tempo para... Ler as coisas... Ok... É bem... É bem deprimente esse... Mundo em ruínas... Como seria de se esperar, né? Não tem item nenhum aqui... Mas temos... Coro... Ok... Antes, só deixa eu... Xeretar mais algumas coisas... Posto avançado... Posto avançado antigo... Olá e sejam bem-vindos... A velha Lestalo... O berço da região de Klein... Os desbravadores se instalaram... Nas ricas margens do rio Vená... O espírito inovador deles... Ainda vive na cidade industrial de Lestalo... Ok... Eu acho que era isso... É ó... Vocês podem ver... Tá totalmente nublado... Eu acho que... Não temos luz do sol direto... Só... O que passa pelas nuvens... Aí como é que funciona a parte de gameplay... Parte de combate... Você participa de missões... São três missões... Você fala com o Coro... Você pega a missão... E aqui que começa a coisa complicada... É jogo rápido... Parece que não funciona... Não tá funcionando muito bem no beta... É personalizado... Aí você pode criar um novo acampamento... Você pode... Colocar um código... E passar esse código... Para os seus amigos... Esse teria que... Apertar acho que quadrado... Para procurar por um jogo... Aí você coloca servidor... É... O número... Do acampamento... Tal... E aqui eu dei sorte de... De primeira eu já consegui... Me ajudar um jogo... Porque... Não tá... Não... Tá... Funcionando do jeito que deveria... Isso aqui... Você... Tenta se juntar... A um... É... Acampamento... Aí o jogo... Fica... Aparecendo... Procurando o jogador... Mas pode ficar... O quanto tempo for... Não vai encontrar ninguém... Essa tem sido a experiência geral... Dos jogadores... Bom... É... Aí... Você vai para o acampamento... Quando... É... Você entra... No jogo... Aí tem uma coisa... As coisas não estão funcionando muito bem... Nesse beta... Na parte de... Criar um jogo... Você pode criar um acampamento... Mas aí fica... Aparece também... Procurando o jogador... E nunca encontra ninguém... Mas eu acho que não é porque... Ninguém está interessado... Só o sistema que não está funcionando muito bem... É que deu... Funcionou tudo perfeitamente... Tudo do jeito que deveria... É... Felizmente na primeira vez... Que eu fui tentar fazer alguma coisa nesse DLC... É... Eu me juntei a um acampamento... Como deveria... Temos quatro jogadores... De verdade... Porque... É... Se demorar muito... Você pode... Jogar com bots... Mas os bots são... Horrorosos... Não servem para muita coisa... Aí você pode ficar no acampamento aqui... É... Brincando... De tudo... Warp Strike... Testando armas... Tal... Aí você tem que... Vim no Sentry... E... Dar o OK... É quando tudo... É quando tudo... Tudo estiver pronto... Aí a gente vai... É... Tem várias telas de loading... Algumas eu esqueço de cortar... E... Vamos lá... Bom... Ainda tem várias coisas... Eu começo a falar de uma coisa... Aparece outra... Eu vou ver se eu consigo ainda... Falar de tudo... Relevante... Porque agora vamos para a batalha... Essa aqui é a Katana... Uma arma... Acho que é a melhor arma que tem... É... Quer dizer... Deve... As armas são equilibradas entre si... Mas... A Katana... O pessoal gosta bastante... É... A Daga... Talvez seja a melhor... Porque é mais rápida... Mas causa menos dano... Na verdade você tem que alterar... E ir alternando... Entre as armas... É a clava... É... Martelo... Na verdade... Martelo Dimitro... É... É uma arma pesada... Que causa bastante dano... Mas... Demora para você... É... Atacar... Aí o... O Shuriken... Ele pode paralisar o inimigo... As armas... Elas tem propriedades elementais... E tem... Podem causar status... Adversos... Dependendo da arma... O Shuriken... Pode... É... Baralizar... O... A Daga... Pode causar dano de fogo... Se não me engano... Porque... Aí você acerta um combo... Aí... Sai uma... Magia... É da própria arma... Daqui eu fiz alguma coisa... É... Aí... Vamos lá... Altera... Coisas... Que tem diferente do... Faramford Z15... Tem essa questão das armas... Você não consegue... É... Desviar dos ataques... Que nem o Nox... Aí tem essa sequência... Essa... Translocação sequencial... Você vai... Usando... Sua Warp Strike... E vai... Inovando isso aí... Mas eu não entendi muito bem... Para que que serve... Mas enfim... É... Aí... Você pode... Só que você pode fazer um escudo... A lá... King's Glade... Aí você não faz a esquiva que o Nox faz... Mas aí... Você ainda pode rolar no chão... Normalmente... Aí você pode usar a magia... De uma maneira diferente do Faramford Z15... É... De uma maneira mais... Livre... Aí os itens que vão caindo... Você pode pegar... Aí você pega... Não com o X no... Playstation 4... Você pega com... O... Triângulo... Ou seja... Em vez do botão de ação... O botão de... Warp Strike... Para que que serve a comida? Vai aparecer agora... Essa aqui é a Monica... Que vimos no Faramford Z15... Com visual diferente... Tá bonitona... Assim... Aí... Você passa os ingredientes... Que você coleta... Nas missões... Aí ela prepara um prato... Charcuteria no pão... Maravilha... Comento de 20 no ataque... Só que não mostra... Os seus personagens comendo... Mas mostra... Ganhando o loot... Da missão... Essa música aqui... Que é a da Cindy... No Faramford Z15... Quer dizer... Não sei se é oficialmente... A música da Cindy... Mas... Toca essa música... Quando você fala com ela... Geralmente... Outra missão... Aí tem... Vários tipos de missões... Tem essa aqui... Que era simples... Uma caçada... Pra matar inimigo... Aí... Ganhamos uma... Um Shuriken novo... Eu vou equipar... Aí... Temos missões de... Escolta de caminhão... E também... De proteger um ponto... Que vai ser a próxima missão... A gente tem que proteger uma cabana... Aí um jogador saiu... Não sei o que aconteceu com ele... Entrou um bot... Quando o nome tá em azul... Ou verde... Seja lá o que for... É que é bot... Isso aí... E... Voltando... A batalha... Você pode usar magia... Ofensiva... E defensiva... A magia ofensiva... Depende da arma... Que você tá equipando... A defensiva... Cura... Você... E os... Seus aliados próximos... E... Você pode... Com o L1... Alvejar... Com o aliado seu... Só que... Eu pensei que você podia... Usar magia... Alvejando... Um... Um amigo... Que é o que eu tô fazendo aqui... Mas não... Na verdade... Você corre... Em direção ao... Aliado... E depois cura... É só isso... Mas você pode... Parece que você pode usar... O... A translocação ofensiva... Em um aliado... Isso aí vai curar... Mas não cura muito... E gasta MP... Que você poderia usar pra outra coisa... Eu tô só esperando... Esse... Soma... Dar ok... É... Não temos mais itens... O... R2... Serve de chat... Você pode... Ir passando algumas mensagens... É... Padronizadas... No meio da batalha... Deve ser difícil... Usar essas mensagens... Mas... No acampamento... Tranquilo... Mas no loading... São vários... Loads... Eu esqueci de cortar... Alguns... Esse aqui é o segundo... Aí economiza tempo... Em um vídeo... Que vai ficar longo... Se eu não cortar nada... Uma hora... E... Não sei se eu vou comentar... Toda... Essa... Uma hora... Aí vamos lá... Difícil pegar item... Principalmente dentro de batalha... Porque aí você vai usar o Warp Strike... Ao invés disso... O... Warp Strike... Desse Shuriken novo... Meio estranho... Não gostei não... E já gastei todo o meu MP... Você até recupera a MP... Se translocando... Para um ponto... Mas não recupera tudo... Aí precisamos proteger essa cabana... Contra... Várias ondas de inimigos... Estou tentando pegar esse ovo de Zoom... Mas... Legal... Você não pula... Ao tentar pegar um item... É... Por engano... Mas agora você usa a translocação... Droga... Bom... Um bot só... Não vai atrapalhar tanto... Mas esse cara vai morrer rápido... Porque bot não serve para muita coisa... No... Nesse beta não... Não sei se a... Na versão final... Inteligência Artificial vai estar melhor... Teve uma vez que eu fui fazer uma missão... E... Sozinho... Eu e mais três bots... E os bots simplesmente não foram... Eu fiquei sozinho... E sozinho não deu... Eu repeti essa missão... Só com um cara de verdade... Eu passei da primeira parte... Mas não da segunda... E aí... Voltando ao assunto de... Criar uma partida... Ou se juntar a uma partida... Um erro bem comum que está acontecendo... É você tenta se juntar a um servidor... Ou um... Jogador em um acampamento... E ficar lá... Procurando os jogadores... Mas não importa quanto tempo você fique... Não vai encontrar... Não é porque... Não está encontrando ninguém... Nem nada... Não é porque tem muita gente tentando... Entrar no jogo... Simplesmente não vai... Você pode ficar quanto tempo quiser... Não vai... Então... O que eu recomendo... É... Tenta se juntar a um acampamento... Se for o caso... Se... Em um, dois minutos... Não der certo... É desiste e tenta de novo... Só que tem um problema... Você não pode cancelar... Busca por jogadores... Então... O que você tem que fazer... Fecha o jogo e volta... Mas aí... Você pode... Usar o mesmo... Personagem... Você não precisa criar um outro... De novo... Mas é chatinho... Isso de... Você não poder cancelar... A busca por um jogador... Acampamento é a mesma coisa... Você cria um acampamento... Você tenta... É... Começar um novo jogo... Aí fica lá... Procurando jogadores... E não dá certo... Mas... Isso aqui não é tão complicado... Porque você pode cancelar... O acampamento... O chefe dessa parte... Cara... É dificinho até... Ele é... A dica aqui é usar o Shuriken... Ele é... Vulnerar... É... Não sei se é vulnerável a isso... Mas... Melhor arma para atacar ele... A gente vai descobrir isso daqui a pouco... E... Você pode deixar ele... Vulnerável... Parece que o Shuriken... O Shuriken... Tem a propriedade... De paralisar os inimigos... Acho que isso funciona... No Gigante Ferro... Vai funcionar muito bem... Em um certo inimigo... Mas eu tenho certeza... Se com ele é bom... Aí a cooperação aqui... Consiste em você tentar... Salvar os seus aliados... Usando magia perto deles... Magia de cura... Perto deles... Aí vamos ver... Eu não sei se eu já falei de tudo... Que eu tinha que falar... Então vamos fazer uma recapitulação... É... Batalha... É... Diferente do Final Fantasy XV... Você pode usar a magia... Livremente... Sem... Equipar a magia... Usar como se fosse uma granada... Sem ter que criar uma magia... A magia depende do... A magia ofensiva depende da arma que você está usando... A defensiva é cura... Você não esquiva... Que nem o Noctis... Você... Cria uma barreira... Mas você ainda pode rolar no chão... Que nem o Noctis... Curar é bom para você salvar os seus aliados... Você não pode usar itens... Não sei se a gente vai poder usar item... No... Na versão final... Você gasta bastante MP... Usando magia... Inclusive... Ela não cura tanto assim... Em termos de batalha é isso... E... Isso aqui é meio que o... É... É uma boa ideia... Eles tentarem fazer esse esquema de magia... Para o... Faro 2015... Por que? É... Antes de você ter que... Poder nerfar os itens... Ou seja... Deixá-los mais fracos... Você precisa resolver duas coisas... Primeiro... Criar uma maneira de curar os seus... Vocês... Seus aliados... Que não seja super poderoso com itens... Né... Porque item... Além de curar bastante... E ter um estoque... Limitado... É... Limitado não... Mas você tem... O suficiente para qualquer batalha... De dólar que você queira... Você... Você fica invulnerável... Tem... É muita... Disponibilidade... Você não tem tempo de esfriamento... É muito super poderoso... Itens... Do Faro 2115... E... Se você tiver uma magia de cura... Que gasta MP... Aí funciona que nem... Qualquer outro Final Fantasy... Só que aí tem outro problema... Que é... Se proteger... Você pode se manter bem seguro... No Faro 2115... Mas... Manter os outros personagens seguros... É mais difícil... Aqui no... Multiplayer... Funciona muito bem porque... Aí cada um pode se manter seguro... E não atacar o inimigo... Que nem um... Idioto... Se pode... Cada um saber... A hora certa de atacar... E a hora certa de... Recuar... Mas eles podem criar alguma maneira... De... Cobrir essa deficiência... Com magia... Ou alguma coisa do tipo... Talvez uma... Magia... Que... Proteja... Você e seus aliados... E que gaste MP... Ou algum comando... Que faça com que o... Os personagens... Se protejam... Se eles conseguissem fazer com que... O menu de... Do jogo... Abrisse... Instantaneamente... Podia... Deixar que... Você usa item... Entrando no menu... E usando... E o jogo não para... Aí o L... O R2... Sobra pra você dar comandos... Para os seus personagens... É... Recua... Defende... Tal... Não sei se eles estão pensando nisso... Mas seria uma boa... Aí... Você podendo proteger os seus personagens... E curar... Aí você pode nerfar os itens... Mas... Sem isso aí... O jogo ficaria... É... Frustantemente... Difícil... E algumas coisas... Seria frustrante porque... Você quer curar... Mas o jogo não te dá a opção de curar... Você... Quer... Que os... Outros personagens se protejam... E não tem como fazer isso... No momento... Aí se corrigir isso... Você pode nerfar... Os itens... E um eventual hard mode... O jogo de ferro não é tão difícil... Tem outro chefe que é mais difícil... E uma outra missão que eu não consegui terminar... Essa aqui é a única missão que eu vou terminar... Aí você pode aproveitar... Quando o inimigo está mais vulnerável... Para usar... O martelo... Mas... Em resumo... A minha opinião do... Jogo... Baseado no... Beta... Uma opinião muito boa... Eu gostei... Bastante... Quando você consegue jogar... Finalmente... É bem divertido... Porque aí você não tem a... É... Muleta dos itens... Então você tem que... Se arranjar de algum modo... Você tem que... Cooperar com seus aliados... É... É mais fácil... Se você conseguir jogar com amigos... E... Com comunicação... Por microfone... Eu acho que dá para usar microfone... Eu não tentei... Mas deve dar... E... E... Podendo... Fazer uma coisa mais cooperativa... Aí a coisa fica ainda mais legal... Mas... Dá para você cooperar... Sem comunicação... Uma coisa que seria importante é... Se você está em perigo... Se afasta do chefe... E... Espera... Que alguém te cure... Né? Mas... Gostei bastante... Baseado... Apenas no beta... Aí... O que esperar da versão final? É... Uma história... Aqui não tem... Nada de história... Tem um pouquinho de lore... Com algumas coisas... Mas... Nada de história... Propriamente dita... Teremos na versão final... Acho que a descrição... Na página do jogo fala... Que teremos uma... História envolvente... Eu não sei se vai ser envolvente a história... Mas... Teremos uma... Tão bacana... E talvez o funcionamento... Seja... Esse mesmo... Você pega a missão... Com algum NPC... E vai... O que não acho... Tão ruim assim... É... Mundo aberto... É... Não temos no... Beta... Não sei se teremos na versão final... Os desenvolvedores não falaram nada... Sobre isso... Ainda... Então... Antes de concluir... Que vai... Ou não... Ter... Temos que esperar os desenvolvedores... Se pronunciarem... É... Na E3... O... Pessoal do Final Fantasy XV... Falou sobre... O... VR... Monsters of the Deep... Kings Knight... E episódio Pronto... Aí... Falaram que... É... Eles disseram que iam falar sobre... Alguma coisa que eles não tinham falado... Na E3... Na Gamescom... É... Aí eu esqueci de checar isso direitinho... Eu não sei se eles... Falaram que iam fazer um anúncio... Certamente... Não falaram... Vai ser um grande anúncio... Esperem por isso... Eu acho que eles só falaram... É... Não gente... Eu vamo... Vai ter um... Anúncio... Vamo falar de... Alguma coisa nova... E... Na... Na Gamescom... Então... Fiquem animados pra isso... Eu acho que essa coisa... Nova... Que eles não falaram na E3... É justamente o... Correts... É que eu... Comecei uma outra missão... Vocês puderam perceber... É a segunda missão... É... Com três bots... Depois de muito tempo... Tentando... Me ajudar ao jogo... Eu demorei... Deixa eu ver... Eu acho que eu demorei... Uns 40 minutos... Pra... Achar um... Conseguir... Entrar em um novo jogo... Demorei umas duas... É... Duas horas... Pra... Gravar tudo que eu... Vou mostrar aqui... Ou seja... Gastei uma hora... Fazendo várias coisas... Inúteis... Porque... Foi uma hora de game... De gameplay... Uma hora e pouco... Porque tem umas coisas... Que eu cortei... E essa missão... É escoltar esse caminhão... Vamos pegar essa comida... Pronto... Beleza... É... Então... Não sabemos se vai ter um mundo aberto ou não... O que eu acho que vai acontecer... Vai ter... Teremos histórias... No... Nas cidades... Como... Velha Lestalo... E provavelmente a gente vai... Visitar várias cidades... Mas vai ser uma coisa... Cercada... A gente vai poder... Andar... Livremente... Naquela cidade... Velha Lestalo... Lestalo... Acho que... Isso basicamente... É... Hammerhead... A gente vai poder... Andar... Explorar um pouquinho... Essa área... Mas... Eu sinceramente... Acho que não teremos um mundo aberto... Mesmo que tenha... É... Se tiver... Não vai ter muita coisa pra fazer... O problema de não ter muita coisa pra fazer... É que aí vão reclamar que não tem muita coisa pra fazer... Mas... Isso aqui é só um DLC... Se eles entregarem um... Um bom sistema de jogo... Como parece que... Como tá indo bem... Por esse caminho... Entregar uma história boa... Nesse esquema... Você vai pra uma cidade... Você faz algumas coisas... Você pode pegar algumas missões... Você cumpre essas missões... Indo... Do jeito que tá aqui... Se ficar... Se o que tem aqui no beta... Rodar direitinho... Na versão final... Pra mim tá bom... É... E eu não sei se... Eles têm condições de fazer mais do que isso... Um mundo aberto... Realmente interessante... No nível que temos no Final Fantasy XV... Acho que não... Sinceramente... Mas é interessante essas partes... É... Fora... Do... Fora das cidades... Porque você vai vendo... O estado do mundo... E você percebe... Que a vegetação tá bem ralinha... O que é de se esperar... Quando você não tem muita luz do sol... Seria interessante por isso... O... O mundo aberto... Pra você ver o estado do mundo... De uma maneira mais livre... Mas... Mesmo que tenha... Não vai ter... Muita coisa pra fazer... Eu acho... É... Já estão esperando... Ter dungeons... Tá... É... É um DLC de 15 dólares... Isso aqui não... Uma expansão... Completa... Um... Jogo de 50, 60 dólares... Que teve... Que teve... Um ou mais anos... De desenvolvimento... O que pode acontecer... É... As... Caçadas de tempo limitado... Que temos... No Final Fantasy 15... Serem transferidas... Pro DLC... Talvez... O que não seria nada mal... É... 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 É assim que funciona... O jogo... Você começa em... Velha Lestal... Você pega uma missão com o Coro... E você vai para essas duas missões... Aí você passa no acampamento... Você... Se reúne com os seus... Companheiros... Você pode... Combinar algumas coisas com eles... E vai... Futuramente... Na versão final... Provavelmente a gente vai conseguir fazer... É... 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 Mais magia... Mais... Ataque físico... Tal... E se eles combinam... Não... Eu... Vou ser o healer do jogo... Ou vou ser o... Não sei se... Vai ter alguma... Gente de fazer um... Um tanque... Mas... Eu vou ser o tanque... Eu vou ser o mago... Tal... Talvez... Eu acho que vai dar para fazer... Criar builds diferentes... Para os seus personagens... Você pode criar... Até oito avatares... Você pode talvez... Fazer um de cada jeito... Aí você vai para o acampamento... Vai para a missão... Depois da missão... Você volta para o acampamento... Faz uma refeição com a... Mônica... Você recebe os itens... Que você ganhou na caçada... E... Vai de novo para o acampamento... Depois vai para a... Próxima missão... Parece... Parece que... A última missão... Tem três etapas... Mas... Eu não consegui... Nem completar a segunda... Então eu não vou mostrar... A terceira... E eu não vou conseguir... Mostrar... A segunda e a terceira... Dando certo... Mas o que deu para fazer... É isso... Com três bots... Esquece... Bom... Acabou a primeira parte dessa... É... Missão... Criação de personagem... É... Criação de personagem... Ficou bem bacana... Tem... Várias coisas diferentes... Que você pode mudar... Colocar cor para... Tudo quanto é detalhe... Falta algumas opções de cabelo... Roupa, etc... Mas... Isso aí vai ter... No jogo final... Provavelmente... Bom apetite... A... Mônica... É a cozinheira agora... Aí... Uma coisa que eu... Gostaria de ver... Na história... Do... Conrad's... É a... Iris... Matadora de demônios... Né... É... 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 Mais claro... Quantos anos é... Isso aqui se passa... Depois do capítulo 13... Se é exatamente 10 anos... Ou seja... Na época do capítulo 14... Se é 5 anos... Quantos anos são... Isso não é dito... No DLC... Provavelmente... Né... Quando tivermos uma história... Aí eles vão dizer... Quantos anos se passam... Depois do sumiço do Gintuc inexpensive... Aqui só bote de novo. Então vamos. É, não tem por que esperar. É só bote, meu. Só checar os equipamentos. Ah, sim. Depois da última parte da missão, acabou. Você volta para a tela de início e você não fica com os itens que você ganhou. Não sei se era essa a intenção ou não. Só sei que é assim. E teremos um segundo período de beta e uma atualização. No Twitter oficial do Franverse 15, tivemos essa informação. Teremos uma atualização do DLC e um novo período de testes entre os dias 11 e 13 de agosto. Eles citaram especificamente as questões de combinação de partida de matchmaking. Eu não sei se eles vão resolver outras coisas. Mas o que é urgente resolver no beta, além do... A questão de você poder cancelar a busca para o jogador e não ter que sair do jogo e voltar. E fora também, a questão de ser mais fácil você encontrar alguém e resolver esses problemas. Espero que resolvam isso aí também. Você poder matar os seus itens e os seus status. De novo, eu não sei se a ideia era justamente essa. Você não poder fazer isso. Mas se for, má ideia. Corrijam isso. É uma boa ideia você poder manter. E... Aí, se isso for possível... Dá para ficar um tempão jogando esse DLC. Quer dizer, se você for ver, episódio Prompter e Ignis também, você não ganha nível. Mas... Ah não, mas aqui você ganha nível. Quer dizer, você não consegue porque você não ganha tanta experiência. Mas... Você deveria poder ganhar nível. Aí, dá para ficar muito tempo jogando, se for o caso. Se der para fazer builds diferentes e exigir que você tenha personagens diferentes, dá para ficar evoluindo vários personagens para jogar de várias maneiras diferentes. Ou seja, esse aqui é um DLC que... Talvez dê para matar umas 50, 60 horas ou até mais. Mas... A minha opinião, geral, sobre o DLC é que... Está no... Bom... É... Um caminho muito bom. Isso aqui. É só corrigir os problemas que seriam até naturais. De acontecer bugs. Problemas para... Com as funcionalidades online. Precisa resolver isso. Mas é claro que iria resolver. Como também é claro que vamos ter uma... Variedade de diferentes... Uma variedade maior de coisas. Tanto estéticas quanto... Missões. Aqui é o chefe. Eu não vou conseguir matar. Não sei se... Teremos missões... Mais variadas. Fora... Mate monstros. Escote caminhão. Proteja uma... Alguma coisa. Aqui tem que proteger a torre, por exemplo. E eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu vou morrer. Mas... Tudo bem. Pode ser o inútil. Esses caras não se... Cuidam nada. É... Mas eu acho... Eu acho... Presentimento. Hopit. Que o jogo vai... Basicamente... Rodar assim. Não teremos... Um mundo aberto. Previsão minha. Nada de informação. Aí você vai para uma cidade. Espero que tenha cidades diferentes. A gente não fique só em Velha Lestalo. Até acho que vai ter. Porque... Se eu fosse... Adivinhar... Qual cidade... Apareceria... Aqui... Se fosse o mundo em ruínas. Seria Lestalo. E não Velha Lestalo. É... Ainda parte de história. Além de ser uma boa história. Eu espero ver... Não apenas o coro que já apareceu. Então provavelmente... Ele vai aparecer e vai ser uma coisa mais interessante. É que ele não fala nada. Praticamente. Mesmo na história. Imagino que ele vai ter algum papel. Talvez seja ele que tenha... Remobilizado a Kingsgrave. Espero ver a Iris. Espero descobrir... O que aconteceu com vários personagens que não são citados no capítulo 14. O... O que aconteceu com a Klaustra. E vários outros. Aqui a gente descobriu o que aconteceu com a Mônica. Ela está viva. É... O Coro a gente já imaginava que ele estaria vivo. E... Isso. Aí eu vou morrer agora. Pronto. Já era. Aí... Vamos para a última missão. E acho que eu vou conseguir comentar esse vídeo inteiro. Já deu 43 minutos. Falta uns 15. Por que não? Não. Por que não? Porque eu já falei tudo o que eu queria falar. Essa missão aqui. Temos que só... Terminar os inimigos. Nada de mais. Ah, sim. Na... Na pesquisa que fizeram... Algumas autorizações atrás... Abriram a possibilidade de você poder usar a magia... Que nem a do que... Da Kingsglaive. Proteção, cura, etc. Essa aí tinha sido a coisa que eu tinha falado. Não, isso não faço questão não. Mas... Pensando melhor. Vendo como é que funciona aqui. E como isso impactaria... A questão dos itens que eu já comentei antes... Aí eu digo que... É uma ótima ideia. Aí aqui... Eu estou com um amigo... Um... Um personagem... Um jogador de verdade comigo... E dois botes. Mas isso não vai ser o suficiente para passar da outra missão. Essa aqui sim. Essa aqui tranquila. Então... É uma possibilidade... Termos... Algumas coisas do... Do Corwards. No Forma 25. Aí aqui... Esses... É que estou olhos... Eles são facilmente paralisáveis... Com... O Shuriken. Então pega o Shuriken... E fica só nisso. Aí tem uma coisa... Ele é invulnerável ao martelo. Porque o cara aí está usando o martelo. Quer dizer... Eu acho que é vulnerável. Podem perceber. Está aparecendo aí. Invulnerável. Eu acho que... É invulnerável ao martelo. Não, com certeza é. Porque... Eu tentei uma vez... Jogar esse aqui... Com três botes. É aquela ocasião que os três botes não vieram. E... Eu tentei usar o martelo... E não causava dano. Inclusive... Mas para o final da batalha... Eu vou parar de bater... Para ver se o cara se toca... Eu acho que o martelo não funciona. Mas não. Não vai se tocar. Então é isso. Eu vou ficar usando o Shuriken aqui. Isso, basicamente. Eu... 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 Foi por engano... Que eu usei o martelo. Acho que eu me confundi na hora de usar... Trocar de arma. Então... Eu... Eu... Bom... Essa parte aqui não é tão difícil. Ai, ai... Um... 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 Que eu renderizo em 720p Demora A mesma quantidade de minutos Que tem no vídeo demora pra renderizar Esse aí travou duas vezes Por motivos diferentes Uma vez resetou do nada o computador O outro deu tela azul Deu tela azul duas vezes na verdade Eu acho As duas vezes Quando tava quase completando Sim, foi duas vezes As duas quando tava quase completando A renderização Enfim E tem várias faixas de vídeo Mais uma fonte de problema Espero que dê tudo certo Esse vídeo aqui deve ter ido pro ar Tarde, se foi no sábado Se não Foi no domingo Em alguma hora que eu não faço ideia Mas a não ser que dê muito problema Teremos esse vídeo No final de semana Em que foi lançado Esse beta Bom, agora duas nagas Eu não vou conduzir muito tempo Cortando O resto Então vamos continuar Tá paralisado? Acho que não Mas ó, realmente Gostei bastante desse DLC Bem promissor No mínimo Aí é só a história Que a gente não viu nada Ser bacana Aí fica realmente muito bom E realmente dá pra ficar umas Mas deve dar pra ficar muito tempo Jogando isso aqui Sim, ele é vulnerável Stop Caramba, é super poderoso Esse shuriken aí Paralisa todo mundo Mas vamos ver Se passando no mundo em ruínas Tem muito potencial pra Mostrar coisas que a gente gostaria de ver no jogo Não vimos Não causa tanto dano assim A mais Esse martelo Ou caldo Não, causa sim Pronto Beleza Essa aqui ainda deu Mas a próxima parte não Aí Vamos voltar pro acampamento Outra coisa boa Desse DLC É que teremos Comidas novas Não são as mesmas Armas no Faro 1515 Tem mais comida ainda Quer dizer Não tenho absoluta certeza Que não tem No Faro 1515 Mas não deve ter Beleza Mais comidas apetitosas Pra ficar vivendo No jogo Muito bem dito Ok Armas novas Nova missão Agora com a Cindy Eu não sei se dá pra ver a Cindy No caminhão É Mas o boneco dela Tá lá Porque É Encontraram um bug Não sei se bug de câmera Ou o que foi Mas Viram o interior do caminhão E lá tava a Cindy Do mesmo jeito Que a gente viu No Faro 1515 Ela não envelheceu Ela tem 26 anos No Faro 1515 Teria 36 aqui Dá pra dar uma boa diferença Já Embora A gente não saiba Quantos anos Depois do capítulo 13 Isso aqui se passa Martelo novo Machado agora Beleza Vamos ter que ir assim mesmo Nós dois Dois botes É Você consegue jogar Com outros jogadores Que você conheça Mas é uma coisa Meio Difícil Não é Não tá tão claro Como é que se faz Você Tem que criar um novo acampamento Aí vai pedir pra Colocar um código Aí você passa Servidor e código Pros Seus amigos Aí tem que apertar um botão Não sei qual Pra você fazer a busca Pelo acampamento Aí você tem que fechar o acampamento Pra que ninguém Entre Que você não queira Aí você tem que fazer uma pesquisa Restringindo a esse acampamento Coloca o código que o seu amigo te passou Isso Isso Vamos eu Tô esperando Dá ok nisso aí Bom Tinha esquecido disso Ah agora foi Eu já ia cortar Cortar isso aí Na edição Bom Então vamos lá Pra Última coisa que eu vou mostrar Nesse vídeo Que é a segunda parte Da terceira missão Uma nova Missão de escolta Mas que dessa vez Não vai dar certo Pode deixar assim Mas é Realmente deprimente Assim Mundo em ruínas Tudo cinza Marrom Pouca vegetação Sem pessoas Não que acrescentasse Muita coisa Mas os carros Que ficam passando Por aí Pelo menos Você sentia que tinha Alguém vivendo Nesse mundo Agora não Porque Não é nada seguro Ficar Andando por aí Assim E outra coisa Que aparece na página Do jogo No O jogo tem uma página Final Fantasy XV Aí você entra Na parte Desse DLC E tem várias informações Uma delas Que a gente vai poder Controlar Noct e companhia Nesse DLC Não sei Como é que isso vai funcionar Se a gente vai controlar Um personagem Que nem eles Mas que não é eles Ou se a gente pode Usar eles normalmente Mas É como se fosse Um avatar personalizado Ou então Isso faz parte da história Tem uma missão Que tem Que você controla Noct Prompto Gladiolus Ignis E cada jogador Assume Um desses papéis Não sei como é que vai funcionar Mas Aparentemente Pelo que a página diz Sim Poderíamos Usar Os outros personagens Droga Tô preso aqui Pronto E espero que outros Também Seria legal Também Não apenas ver Iris Matadora de demônios Mas jogar Como ela Jogar como Coro Araneia Talvez até um grupo Araneia Baby's Wedge E Iris Ou Coro Cada jogador Controla um Seria bacana Ainda não é aqui Que houve falha Mas muito imperante Você tem que proteger o caminhão Terei que manter o pessoal A distância Não é tão fácil Fazer isso O que precisa Ou gentilmente É matar rápido Esses caras Mas Não é tão fácil Assim Pronto Vamos ver Temos mais Algum tempo Vai demorar ainda Para eu falhar Mas é inevitável Também não falaram nada Sobre inimigos novos Ou se vamos ficar enfrentando As mesmas coisas Que já vimos No Final Fantasy XV Bom Episódio Ignis E Gradiolus E Pronto Também não tivemos Um inimigo novo Que eu me lembro Quando vai ser lançado O DLC Final O DLC Final Não se sabe O episódio Ignis Está planejado para dezembro Não se sabe nem se vai sair antes Ou depois Do episódio Ignis Você pode supor que vai sair antes Porque o Ignis É só em dezembro Mas Antes quando? Outubro? Bom Até se imaginar Porque setembro Está muito perto Acho que eles gostariam de Dar um tempo entre o beta E o lançamento final Mas aí Se não é dezembro Fevereiro Março Será que Precisa de Seis meses De desenvolvimento Ainda? Sendo que As coisas parecem Razoavelmente Boas Aqui Tirando as Funcionalidades Online Não sei quanto tempo Precisa Gastar Para Corrigir Essas funcionalidades Nem se é uma questão De Tempo É só Entender Como é Como é Que funcionou O que não funcionou Muito bem E corrigir Talvez não demore Tanto tempo Para fazer isso Sei lá Está envolvendo Gamescom Começa 22 de julho Se não me engano Provavelmente Teremos mais informações Sobre Esse DLC Está planejado Para Agosto Saiu King's Night Mas Até agora Nenhuma data Talvez Por volta Da Gamescom Aliás Gamescom Tem sido Meio amaldiçoado Em termos De Final Fantasy XV 2015 A gente estava esperando Uma data de lançamento Que não saiu Tivemos uma Sessão de perguntas E respostas Que foi Bem ruim Várias Perguntas Eles se responderam A gente pode responder Mais problema De eles terem Escolhido mal As perguntas Do que qualquer outra coisa Mas enfim Eles disseram Que iam começar O esforço De divulgação Do jogo Na Gamescom Por isso que a gente Pensou que ia ter Uma data de lançamento E não teve O trailer Omen Era para ter saído Na Gamescom Estava circulando Informação De que teríamos Um trailer Novo Do Final Fantasy XV E não tivemos Não tivemos Porque o jogo Foi adiado Então Por isso que não tivemos Omen Naquela época Vamos ver Se dessa vez Eles deixam Os alemães Felizes Os alemães E todo mundo mais Que gosta De fazer É Eu sei que O meu amigo Estava em perigo Mas Eu também vi Que o caminhão Estava em perigo Por isso que eu dei Foco no caminhão E falhou Bom Então Esse aqui É o beta Do DLC Multiplayer Courants Vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima Tchau 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 Tchau